Vamos falar de um assunto muito importante agora, gente. A doação de sangue no Hemocentro de Brasília caiu 23% nas duas primeiras semanas do ano, viu? Para reverter essa situação, voltou a funcionar o projeto Linha Vermelha que transporta pessoas de graça do Taguatinga Shopping até o Hemocentro, na Asa Norte. E ainda faz o trajeto de volta. Ninguém tem desculpa aí para não doar sangue. O serviço vai funcionar até o dia 14 de abril. Anota aí, sempre às terças e quintas-feiras. Mas não é só chegar lá não, viu? Tem que esperar o veículo com a logomarca do Hemocentro. Isso é importante, você vai ver que tem o veículo ali com a logomarca do Hemocentro, mas você tem que marcar a doação pelo site que eu vou passar agora para vocês, que é o www.agenda.df.gov.br, agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. 160, opção 2. O Hemocentro está precisando de mais. Gente, cada doação pode ajudar muitas vidas. A gente não pode deixar de doar. Por isso a gente tem esse papel aqui importantíssimo no nosso jornalismo para alertar a população.